Música Minhas delícias! Vamos dançar! Vem! Oi, gente! Tenho muito ainda pra te dar E se você me procurar Eu vou dizer que ainda te amo Fico com a saudade em seu lugar E se você quiser voltar Estou aqui te esperando Difícil é tentar sobreviver Viver em vida sem você Diga todos os assuntos Sei que é tão difícil de esquecer Quando lembro de você Simbora, caruaru! Lá em cima! Lá em cima! Se o meu coração... Ei! Se o meu coração... Vou te acreditar Viva essa paixão Na tua solidão Esqueço a razão somente Para amar meu homem Se o meu coração... Vou falar de amor Pode acreditar Que ele vai chamar teu nome Vira essa paixão Mas tua solidão Esqueço a razão Simbora! Simbora! Bate na palma da mão! 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 Vamos dançar! Vamos dançar! Bate na palma da 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 palma A vida inteira sem você Diga quantas uns Sei que é tão difícil de esquecer Quando lembro de Caruaru Como é que a gente fica? Joga só a mãozinha de si E o meu coração Viva essa paixão Fala com a solidão Esqueça o lado da sua mente Para amar meu homem Se o meu coração For falar de amor Você acredita que ele vai Enxugar teu nome Viva essa paixão Fala com a solidão Vamos dançar, vamos dançar Simbora, simbora Simbora, minha gente Pra dançar Vem pra mim Diz quem não me ama Meu amor Esqueça o nosso O que passou O nosso lado forte É o amor Sei que te amo Diz pra mim Que o nosso mundo vai rolar Que nada mais sobreviver Que se amar Na vida O importante é o amor Quem sabe diz Foi tão bonito Foi o sonho que sonhei Na primeira vez Quando eu te namorei Nosso beijo atentivo Nosso aceito de se amar Quando nos amamos Foi na noite de No ar E o que? Vem pra mim Vem pra mim Diz quem não me ama Meu amor Esqueça o nosso A brinca que passou O importante é o amor Simbora, simbora Pra dançar Vamos fazer o seguinte Bate caruaru Bate na palma da mão Vamos dançar Vamos cantar Vem 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 Me pega, me olha Me beija Faz de mim O chão não me toca gostoso Faz de mim Sou mulher Carinho é bom Demais Te amo O amor Que a gente vai É tão lindo Eu não consigo esquecer Prepara Joga essa mãozinha em ti Se eu te amei Foi forte demais Foi bem Não voltei atrás Por um instante Já fui o bastante Pra sempre te querer mais Simbora Se eu te amei Se eu te amei Foi forte demais Eu me entreguei Não voltei atrás Por um instante Já fui o bastante Tá sempre te querendo mais Simbora 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 Vamos dança Simbora Minhas delícias Simbora 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 Minhas delícias Se eu te amei É tão lindo É tão lindo Eu não consigo esquecer Parece sempre Quem sabe Gana Se eu te amei Foi forte demais Não voltei Não voltei atrás Por um instante Já fui o bastante Pra sempre te querer mais Se eu te amei Se eu te amei Se eu te amei Foi forte demais Se eu te amei Foi forte demais Não voltei atrás Por um instante Já fui o bastante Pra sempre te querer mais Como a primeira vez Como a primeira vez Oi, gente! Ai, Caruaru! Mais um ano aqui A única pra vocês E eu fico feliz Por esse convite lindo Do nosso prefeito Rodrigo Pinheiro Mais uma vez Muito obrigada De verdade Nossos parceiros de Vassa Aposta Ganha iFood Quart Oh, delícia! Ó, temos o canal oficial Da Prefeitura do YouTube, viu? Corre lá! Prefeitura TV Prefe TV Cuida! Em nome de Camarote Shows Pra quem não me conhece Eu sou Valkyria Santos Tchau! Quero ver Eu amo demais Seu amor pra mim é esse país Seu amor pra mim é esse país Seu amor de acrescenta Vмо a dor de acrescenta Agora eu vou fazer o seguinte Joga essa mão sede Shee... Oh, 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 oh Eu sempre fui, sou um ser verdade Eu amo coisa linda Eu deixo tudo, grava eu pois O que houve entre nós dois Sou o tempo que poderá dizer Simbora, Valkyria Santos Vem, caro-aru, vem Sem você eu não teria motivo algum Quantas vezes te falei Se um louco a mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Se um louco a mim se faz Prepara, prepara, prepara Caro-aru e diz pra mim Vem que eu te quero E vocês? Eu sempre fui, sou um ser verdade Coisa mais linda Não deixe tudo, grava eu pois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Simbora É só um sucesso Como eu queria que voltasse o bem Pra viver de novo aqueles momentos Lembra aquela noite no fim do marco Sobre o clare da luz A gente se olhou Você é um alívio fogo do desejo Você é um alívio fogo do desejo O meu clima Primeiro vez Aquela magia Nos apaixonou A gente se entregou Quem sabe canta Quem sabe diz Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que o sentimento Eu sei coisas lindas Foi amor, amor Foi mais que o sentimento Eu sei coisas lindas Eu sei que foi amor Mas quando não se regra Florece é que cai Sem vida não perfuma mais Pra que continuarmos nessa insensatez Hoje o nosso alcone está nos destruindo Ou a gente muda o nosso destino Ou vamos acabar Quem sabe diz Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que o sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor Foi mais que o sentimento Eu sei que foi amor Vamos dançar Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que o sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Amor, paixão Foi mais que o sentimento Eu sei que foi amor Acosta, canha e malguilha são feixe E o doce é beixe Você nunca me amou Você nunca me amou Não, não, não E o doce é beijo Nada que você quiser vai me dar uma opinião Nada mais vai me prender, coração Posso até me arrepender, mas preciso te dizer Eu não quero mais você na minha vida Eu sei que a dor vai ser mais forte do que penso Mas sem você tenho que... Solta a voz pra mim! Ai, eu gosto tanto de você Todos os mentiras que você falou No fundo sofre você atratou Pra você não souber mais E se tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Mas que meu coração Querido, segura! Jogue essa mãozinha de... Você dura o meu corpo Mas que chorar... Agora vem! Vem, vem! Você mudou... Você sonha... Agora faço o favor... De sumir... De uma vez... Da minha humildade... Da minha humildade... Da gravação! Aposta, Daniel! Essa tudo! Essa é a minha! Vem, vem! Eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todos os mentiras que você amou Com o céu que você aprontou Você não soube o mar E se tinha mesmo Antes que você me machucasse mais Nasque meu coração E com tirafeira nova Prepara essa mãozinha Prepara! Você mudou... Uh! Mas quem chorar... Quem chorar... Vamos dançar! Vamos dançar! Você mudou... Você só... Agora faço o favor... De sumir... De uma vez... Da minha vida... Hey! Quem gostou pode fazer barulhinho que a gente gosta Minhas delícias Que prazer tá aqui Hoje eu vim de noivinha pra vocês Eu estou me sentindo muito linda de noivinha, minha gente Mas o noivo pegou fogo De novo Como é que pode, minha gente? Eu toda linda, maravilhosa Tenho até buquê Traz aqui meu buquê, produção, por favor Esse buquê tão lindo Faz uma valsa aí Um negócio de casamento, vai? Tem alguém aqui que tá encalhado igual a Valquíria Santos? Esse buquê agora Vai ser pra aquela mulher Que tá encalhadíssima Que tá querendo botar pressão no boy Se pegar esse buquê Vai ter que casar Vai ter que casar Vamos fazer? Vou jogar Cinco Você tá de noivo aí? Eu jogo agora? Ou jogo depois? Um Dois Três Simbora, minha gente Vai ter que casar Temos o quê, meu diretor? Temos música nova Clipe novo Música nova Essa canção É uma versão Que eu resolvi me arriscar e escrever A música chama-se Diga que sim Bora Posso te ter Não sou de mais ninguém Quero teu corpo por cima do meu Tua boca Teu beijo molhado Recorre em mim Não posso esperar Diga que sim Vim Diga que sim, caruaru Música Música Nossa Quero você junto a mim Tô te esperando Vem logo pra mim Hoje você vai me ter Hoje ninguém vai dormir Hoje você vai me ter Eu nunca sei Loucos pra sentir Fazer amor Suspirar Diz que posso Posso te ver Não sou de mais ninguém Quero teu corpo por cima do meu Tua boca Teu beijo molhado Pertorre em mim Não posso esperar Diga que sim Quero você junto a mim Tô te esperando Vem logo pra mim Hoje você vai me ter Hoje ninguém vai dormir A noite que sim Eu nunca sei Loucos pra sentir Fazer amor Suspirar Diz que posso Posso te ver Não sou de mais ninguém Quero teu corpo por cima do meu Tua boca Teu beijo molhado Percorre em mim Não posso esperar Diga que sim Diga que sim Diga que sim Vem logo Te espero E logo te espero Posso te ver Não sou de mais ninguém Não sou de mais ninguém Quero teu corpo por cima do meu Tua boca Que eu beijo molhado Percorre em mim Não posso esperar Diga que sim Diga que sim Diga que sim Diga que sim Não posso esperar Diga que sim Diga que sim Diga que sim Diga que sim Eu vou te esperar Quem gostou faz barulho Que a gente gosta Vamos bagunçar esse negócio Igual o ano passado Bora Bora! A poça ganha! Uh! Uh! Morena pros meus braços Morena, que dança Quero ver o que é quebra 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 Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Meninas Simbora, minha gente Vamos dançar Eu conheço essa tagmaya Seguro o chão, amarro o chão Segura o chão, amarro o chão Segura o chão Tô na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar Tô na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar Tô na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar Onda, onda, olha a onda Acabou-se Acabou-se, porque vocês já conhecem esse texto O ano passado eu estive nesse mesmo palco Nesse mesmo evento E eu falei que não ia mais cantar Tik Tok Eu falei o ano passado Mas eu continuo cantando, por quê? Porque o meu diretor musical é uma desgraça Ele fala, você tem que fazer porque o povo quer Então eu tenho que cantar o que o povo quer Mas eu sou Valquíria Santos E eu vim a Caruaru pra cantar isso aqui Tô certa ou tô errada? Tô certa ou tô errada? E eu vim pra cantar também isso aqui Gostaram? Gostaram? Então vamos cantar junto isso aqui Sobre o claro das estrelas e da lua Vim pra cantar Na areia Na areia É tão linda ver você Vamos dançar Meu amor, não me deixe aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração te quer dar o bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fica perto de você Que eu sonhei ser feliz Quero, Aru, vai cantar Na em cima, diz Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia, o mar É a vida sem você Vem, vem, vem Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia, o mar É tão linda ver você Na praia, nós dois Vamos dançar Vamos dançar Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei por quê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que Quem sabe diz E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fica esperando você me olhar Chamar pra cantar Chamar pra cantar com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Uh! Vai renascer! Em nome de Firmos Valquíria Santos Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao lado do início ao fim Voando as tuas asas de imaginação Andamos pelas ruas e pés no chão Estando com você em qualquer canto eu vou Nada mais importa, só teu amor Brinca, rola na areia, naquele mar Diz pra mim Onde estás? Preciso De ser tão ao meu lado Como te esquecer De ser tão ao meu lado E sonhei A minha verdade Que eu tanto busquei Mão da sempre Mão da sempre Mão da sempre Eu faço minha loucura se você quiser Sigo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada E sonhou Levo minha vida toda em suas mãos Abre todas as portas do meu coração Eu fui na volta de qualquer parâmetro E o que? Oh, oh, oh Tô tomando o corpo dessa paixão Eu sei que você me tem no coração Ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Amo você Estou confiando, entrega em suas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai te amar Assim, é tanto amor Eu cheiro, Roberto, aberto o cheiro Você pegada branca nesse meu Eu amo você Estou confiando, entrega em suas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai te amar Assim, é tanto amor Que esqueço até de mim Vamos dançar Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura A vontade A vontade, a coragem Andando na contramão Não sabe como deixei meu pequeno sertão A saudade me invade Me fazendo lembrar Da minha liberdade De dor que deixei pular Nas vaquejadas e vovó Eu vi o sol parirar Meu cantinho, caruaru Mas eu vou cantar Mas eu vou cantar Eu sei que vou cantar Que eu encontre sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou cantar Eu sei que vou cantar Que eu encontre sorrindo Quem ficou a chorar Quem gostou faz barulhinho Que a gente gosta Fofolete A noite vai se desmontar Que eu não tô mais aguentando Esse negócio na minha cabeça Tira essa luva que tava esquentando A outra, pelo amor de Deus Tira a calcinha Tira esse negócio na sua cabeça Meu diretor Meu Deus, ser noiva é muito difícil Tira esses garranchos aqui, vovete É muito garrancho nessa cabeça Vai ficar bonitinho agora Agora vai ficar uma loucura Me sinto outra Bora de hino Simbora Amor Me leva mais de mim O que quiser Me usa Me abusa O meu maior prazer É ser tua mulher A bolsa vinha Junto com a Valquíria Santos Comentos de amor Quero com você Comentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Aceita essa chama De amor e querer Somos ruins E nosso meio Testemunhas Para quê? Nossos corpos Aposta, ganha e Valquíria Santos Quero o aro Vou cantar Eu quero ouvir Me usar Tem dedo que passa É ser tua mulher Amor Me leva mais de mim O que quiser Me usa Me abusa Meu maior prazer É ser tua mulher Essa canção tem história Essa é a nossa história Chegou! Ei, há muito tempo que eu estou A te esperar Sinto vontade de poder Te apretar Sinto saudade dos momentos De nós dois Ei, não jogue fora tanto amor Tanta paixão Tanta paixão Você precisa escutar Seu coração Sei que ele ainda bate e volte Tudo cedece Gravando tudo Vem! Volte amor Seu coração Só pra ter Deus Sempre existe chance Seu coração Seu coração Que o coração Chega Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Pensa numa saudade Triplica Isso é só uma fase Duvida E vê se descomplica Cê sabe que se tem amor Tem briga A nossa casa vira um labirinto Parece até que estamos Competindo Vem Senta aqui Hora de pô Quem sabe canta De tua soma A gente para por aqui Tô esperando a resposta sua A gente para por aqui Eu continuo a Tô esperando a resposta sua Ainda dá tempo pra dizer Que se foca Porque seu chão Era tua Eu te garanto Não tem volta Porque seu chão Senta aqui Não tem volta Porque seu chão Porque seu chão Eu te garanto 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 Coração Coração magoado O amor Não foi amado Não sei mais o que faço Te esquecer Eu não consigo Amei demais Você Eu não fui Não fui Te Esse nosso amor Eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentiu Me enganava Coração madurado Amor não foi amado Só que todo dia O tempo foi enganado Não sei mais o que faço Te esquecer eu não consigo Amei demais que era o ano E fui correspondida Quem gostou faz parir Oh caruaru diferente Agora a gente vai fazer aquela sequência Para quem está sofrendo Tem alguém sofrendo aqui? Tem alguém ruendo aqui? Eu vou tomar minha cachaça Cadê minha dose? Lá no camarim? Não chega mais não Essa distância todinha Estou doida para lavar a goela É minha gente Cadê minha matuta Minha gente Abelha rainha Docinha Feito mel Com mel e limão Eu quero Meu prefeito Rodrigo Pinheiro Mais uma vez Muito obrigada Pelo convite E pelo carinho Nossa parceira Devassa Junto com a gente Aposta Ganha iFood Quart Canal oficial da prefeitura Transmitindo tudo Ao vivo Para vocês Em nome de Camarote Shows Mãe empresária Aquele moço Da cabeça branca Firmo luz Minha irmã Meu cunha que está aqui Roberta Ana Paula Sejam todos bem-vindos Esqueci o nome do seu marido Enfim Rúdima Por aí Gigante Cuida Vamos cantar Quem sabe diz Eu tive O que? O amor tão bonito Daqueles Com sabor Quem sabe Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Dizem que o seu coração Vem Sua paz que é pior Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em pena a luz Quem sabe Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fã Vai trair o marido Em pena a luz de mim Cadê minha matura? Dizem que o seu coração Vem, garçom Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Canta pra mim Saiba que o meu coração É banal Te faz-me casar Mandou uma carta Canta pra mim Garu E pra matar a tristeza Sou mesa de bar Quero uma matuta Vou me acabar Se eu pegar no sono Me deite no chão A gente tá em casa sozinha E o boy vem pra Caruaru Não acha nada interessante Além de mim E liga na madruga Assim Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos que felizes Nós passamos Se morrer Irão morrer Junto Quem sabe Canta Pra dormir Sozinha E estiver Em seus lençóis Abraça E o travesseiro E pensa em nós Na impressão Que irá sentir o meu Oh, Delícia Vai Agora que te ouve Posso sonhar Sentir as suas mãos Pra me apagar A fazer seu amor Vem, Caruaru Vamos cantar assim Cor Ai, 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 ai Esse amor Ficou demais Ai, 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 ai Esse amor Acordou demais Ai, 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 ai Esse amor Ficou de mim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Gigante! Fiel Eu quero ver você morar no papel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Fiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mostrar Quem gostou faz barulhinho Renatinho! Renatinho Sorriso Caruaru Vamos fazer um vídeo bem bonito aqui Eu quero vocês cantando junto comigo Quem sabe cantar Ti! Ti! Sem vocês Como assim? Motivo algum Quantas vezes Seu amor Dentro do meu coração Pois eu te Pois eu te Coisa linda, Caruaru Meu diretor Só a galera de Caruaru cantando Bem baixinho Só vocês! Também Eu te quero amor Essequilo que funicou Tu liquida Eu te burnedino Eu te ouvi Lá em cima Não deixe tudo Pra depois o que houve Entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Obrigada, Caruaru Obrigado, minha gente Renatinho Vamos cantar Ai, que vontade de Caruaru Queria dizer O quê? Eu te amo Quero falar Olhando no seu olhar Obrigada, meu amor A saudade que está Queimando Queimando Lasca Segura Vamos dançar Do que, mulher? Ai, como eu queria Estar perto de você Não aguento mais O quê? Sem te ver Porque foi embora Tudo está tão triste Desde que você se foi São tantas lembranças De nós dois Onde está? Solta a voz pra mim Vem! Quando chega a noite Rolo pela cama Vem pra cá, é? Não dá pra ser Mas a ligação Vai fazer o seguinte Joga a sua mãozinha De um lado pro outro Vem! 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 Eu te amo Oh, te amo Quero falar Olhando você Eu tenho que ir do outro lado Pra ninguém ficar triste Joga essa mãozinha, baby Queimando Vem! Oh, gente! Ai, que vontade De ficar com vocês Queria dizer O quê? Eu te amo Quero falar olhando no seu olhar A saudade que está queimando, queimando Vamos dançar! A saudade que está queimando, queimando O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama zoar Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim, cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa Com um sorriso ou um choro no gosto Cê vem aqui, minha voz fomegada Com meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no amor Recebo gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no gosto Cê vem aqui, minha voz fomegada Com meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no amor Eu percebo o gosto Cê vem aqui, minha voz fomegada Com um sorriso ou um choro no gosto Cê vem aqui, minha voz fomegada Com meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no amor Eu preciso aprender a falar no amor Cê vem aqui, minha voz fomegada Cê vem aqui, minha voz fomegada Com meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no amor Cê vem aqui, minha voz fomegada Cêimo gostoso Cê não deixa eu respirar um pouco Me diz de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher e o quê? Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Só vocês Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas O olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma carta assim Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Caruaru Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você Eu não te trocaria Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você Um olho igual ao meu A boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Sabe quando a gente Terminou o relacionamento E o que? Sente o alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade Sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Canta pra mim Meus ar Correio Batões Pela cidade Mas nada pauta a minha saudade Eu tento Sinto mais Não acho Alguém Do nível Só acho amor Incontável Te ver Oh, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei com a data Eu levantava no auge Eu fui ou trouxa A gente sabe Que nunca vi falta de amor Sabe falta de madrugada Oh, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei com a data Eu levantava no auge Eu fui ou trouxa A gente sabe Que nunca vi falta de amor Sabe falta de maturidade Pato pra te buscar É quase Proxar Correio Batões Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Vem Eu tento Mas não acho Alguém Do nível Só acho amor Incompatível Oh, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei com a data E voltava no auge Eu fui ou trouxa A gente sabe Que nunca vi falta de amor Sabe falta de maturidade Oh, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei com a data E voltava no auge Eu fui ou trouxa A gente sabe Que nunca vi falta de amor Sabe falta de maturidade Fala que pra te buscar Fala que pra te buscar Safadão em Recife Minha gente Dia 16 de setembro Com a única Valquíria Santos Limão com mel Raí Gente E o Safadão Junto com a gente No TBT Dia 16 de setembro Lá em Recife A galera tá toda convidada Bora de lambada Bora Chorando se foi Um, dois, três, vai Uh, dois, três, vai Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Chorando se foi Que um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia Eu estou me vendo Nesse figurino Chorando se foi Ao lembrar de um amor Que um dia Não soube Vou cuidar A recordação Vai estar Correndo de cor A recordação Vai estar Pra sempre Pra onde for Dança, som e mar Batarei no olhar Com roupas Perder e encontrar Não mando estarei Ao lembrar Que esse amor Simbora, caro, oru Simbora! Joga essa manchinha Vamos dançar, minha gente É só sucesso Renascinha! Hey, 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 hey! Uh, uh! Uh, uh! Be, be, be! Na percussa! Foco na percussa! Simbora, fim! Hey, 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 hey! Calor penetra, não bate iluminar A canção nos levar do caminho do som O som nos levar pelas águas tumbar Dessas ondas dourar um pedaço de nós Calor pra sentir, lamba te colorir Sua força sair, na certeza de ser De poder dividir, de poder melhorar Lamba, amor, chegou o momento de amar Vem a cabeça do sol Deixa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora Vem aqui a dançar Vem Deixa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora Simbora, simbora Obrigada, Caruaru Basta na palma do Amor Nossos, São João Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quantos aqui ouvem o som serão de pé Quantos elementos amam lá, coisa linda Quantos homens serão em verão, esperão, rapim Outros caindo cegos, só mudaram em mão Apontados foram Olhado não me toque o medo, ara sem medo Meu companheiro desatado, cantador Prepara, quero a luz, assistindo meu amor Joga essa mãozinha É quando ele sacode a cadeira, a trança toda primeira Com o olho cego, baguei É quando ele sacode a cadeira, a trança toda primeira Com o olho cego, baguei Vamos dançar A força ganha em Valkyria Santos Tudo você deixa Segura Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora, dorme com fome, mas quem tem nome joga com a carua O tempo se torna, o tempo se torna, o tempo é quente, o bagulho Vamos embora, vamos embora, tá faltando ar Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa, mas um dia Joga a cara, o Maru Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Eita coisa